Hoje é só manda louco Se cria de chava na veira não pare com o copo na mão Hoje é tudo nosso, porra não arrasta, quebrada é visão Menos a da brek, pequeno mandrake, futuro mostrou Hoje é só manda louco Se cria de chava na veira não pare com o copo na mão Hoje é tudo nosso, porra não arrasta, quebrada é visão Menos a da brek, pequeno mandrake, futuro mostrou Rua de baixo está o frevo negro, se os vizinhos tá por nós eu nunca vou parar Curtindo a disciplina, os pico porza, mas tamo focado, o tempo vai falar E o coro tá comendo E os motoca pra lá e pra cá, não pensa pequeno Só entro no jogo se for pra ganhar As delas no contato, nessa heavy crazy eu tô fortemente Sente o clima quente, mente o que nem sente mais logo pra gente Aí não vai constar que se encar no meu dente sorriso de ouro Trajadão eu tô morto Com foguete estacionado, aí é difícil recusar Hoje é só mandelou Se cria de chava na veira não pare com o copo na mão Hoje é tudo nosso, porra não arrasta, quebrada é visão Menos a da brek, pequeno mandrake, futuro mostrou Hoje é só mandelou Se cria de chava na veira não pare com o copo na mão Hoje é tudo nosso, porra não arrasta, quebrada é visão Menos os da breque, pequeno mandrake, futuro monstro De like pós, de live, miso no pro Hoje eu tô combinando com muito progresso E cada gota do nosso suor Seja recompensado, é por isso que eu rezo E se eu canto é pra disjatar os nó Se o Cauê deu, só velas é diferente Hoje eu tô enjoado, é daí pra pior E o meu passado é o tal consequente Tirar de giro pra incomodar Era uma vez uma galo qualquer Tudo mudou, mas tem o que lembrar Que antes poucos botavam a fé É, né? Pode vir se quiser Se também não quiser, fofa, não vai fazer Lembro que eu passei veneno e quando eu tava lá Não lembro de você, ó Fazes a vida, sou filha de um sonhador Tô na corrida e já consigo ver a chegada Muitos pisou, vários já me criticou Mas é bovinho comigo, não arrumaram e nunca arrumou Repara bem que hoje é mandalão Por onde passe a aglomeração Só visionário na banca, então não se assuzia Cessa com a revolução Assistir nós fazendo a diferença Rede pra firma, mas exibição Nossa focada em mirar nas estrelas Na humildade bolando a explosão Hoje é só mandalão Os criados em chava na veira no baile Com copo na mão Hoje é tudo nosso, porra Não arrasta, quebrada é visão Menosa da break, pequeno, manda aqui Futuro monstrão É o futuro monstrão Hoje é só mandalão Os criados em chava na veira no baile Com copo na mão Hoje é tudo nosso, porra Não arrasta, quebrada é visão Menosa da break, pequeno, manda aqui Futuro monstrão É o futuro monstrão Hoje é só mandalão Os criados em chava na veira no baile Com copo na mão Hoje é tudo nosso, porra Não arrasta, quebrada é visão Menosa da break, pequeno, manda aqui Futuro monstrão V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V rso dos a wedding Obrigado.